É tão fácil, lindo e delicioso que você vai surpreender sua família. Vem comigo que eu te ensino agora. Pessoal, numa vasilha a gente acrescenta uma xícara de chá de leite. E esse leite, pessoal, ele tá morninho, não pode ser muito quente. Um quarto de xícara de óleo, meia xícara de chá de açúcar, uma colher de sopa de fermento químico para bolos. Nós vamos misturar, agregando todos os nossos ingredientes. Vamos aqui acrescentar um ovo, pessoal, eu estralhei aqui, porque eu fiz o teste, coloquei ele na água, coloquei, subiu. Então, molhou, tá bom. Se afunda, não tá bom, não. E tenho aqui, pessoal, três xícaras de chá de farinha de trigo. Eu vou colocando aqui aos poucos e vou mexer. Depois que ela ficou bonitinha assim, você vai acrescentar uma colher de sopa de manteiga, mão na massa. Tampa, vou deixá-la aqui, pessoal, no sol, para ela crescer. Vamos pegar aqui farinha, vamos dar uma corvilhada aqui na nossa bancada, colocamos aqui e aí a gente vai mexer. E vamos partir assim a nossa massa ao meio. Separou, pega essa parte aqui e vamos enrolar. Aí você corta e assim também nós vamos fazer com essa daqui. A gente vai pegar, se você achar que ficou menor, vem aqui, pode cortar um pedacinho e juntar. Fez aqui a bolinha, você vai abrindo assim, ó. Pegar um pedacinho de queijo e colocar aqui dentro e aí nós vamos fechando, ó. Vamos fazer isso com todas. Tá aqui bonitinho, pessoal, as nossas bolinhas recheadas. Eu vou pegar essa forminha aqui, porque eu quero que ele fique bem fofão. Aqui com azeite, eu vou passar um pouco no meio e vou pincelar. Agora nós vamos pegar aqui as nossas bolinhas e vamos juntar assim, ó. Agora aqui você pega uma gema, um pincel. Pincela todinho eles com a nossa gema. Eu coloquei o queijo, certo? Vocês podem colocar goiabada, doce de leite, ou então faz o Romeu e Julieta junto. Pode brincar aí com o recheio. Finaliza aqui, pessoal, com o gergelim branco. Quego aqui um pouquinho e vamos jogar por cima de todos os nossos bolinhos. Olha assim, tá que lindo, tudo pronto, maravilhoso, Guel. O nosso fôlego já tá aquecido a 200 graus. Eu vou deixar lá mais ou menos por uns 20 a 30 minutos. Ou até que eu perceber que eles já estão douradinhos, aí a gente vai degustar. Se tudo der errado, eu vou virar a beira. Nossa, super. Olha que lindo. E o cheiro, né, Guel? Ficou muito bom. Vou pegar um aqui, tirar aquele saio. Olha só, gente. E olha isso daqui, gente, essa massa é fenomenal. Vou abrir, pessoal, porque esse queijo, ele parece requeijão. Ele é bem cremosão. Olha, ó. Olha, tudo. Nossa. Olha, tá morninho. Meu Deus do céu. Esse queijo, Guelho, é tão cremoso que ele tá parecendo, ó, requeijão quando derreto. Olha isso daqui, ó. Nossa Senhora. E aí? Hum. Hum. E aí, Bete, bom? Muito bom. Muita aquela dela natural. Hum. Ai, meu. Pessoal, francamente, não tenho o que comentar. É lógico, vocês quiserem, vocês podem fazer mais. Pode dobrar a receita, aí vocês colocam o dobro do que eu coloquei, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Pode triplicar. Quanto mais vocês fizerem, melhor será. Mas aqui, olha, isso aqui pra gente já é o suficiente. Ficou lindo, maravilhoso, gostoso. Muito bom. E essa é a outra cultura que eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, beijo. Vá sorrir. Bora ali tomar um café. Pelo amor. Vou levar tudo.